Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Denis, da Pidejo Metal. Para quem não conhece a gente, para quem não conhece o canal, aqui a gente fala um pouco sobre formas para construção civil, formas para fabricação de blocos, bloquete, piso de pavimentação. A gente fala um pouco também sobre as peças em si, o tipo de massa que se utiliza, a umidade certa para a massa, qual cimento é o mais adequado para se utilizar, dentre alguns outros assuntos que permeiam, que estão em torno desse ramo da indústria, da construção civil. Claro que com algumas limitações, eu não sou engenheiro, eu sou um mero serralheiro, fabricante de formas, que ao longo do tempo fui conseguindo obter um pouco de informação, conhecer um pouco, até os clientes me trazem muitas informações, muito do que eu consigo hoje esclarecer para vocês, eu aprendi com clientes que vieram até mim e me trazem um pouco das experiências. Mas enfim, é disso que a gente fala aqui, um pouco das máquinas também que a gente fabrica, e aí eu vou pedir para você o seguinte, se você tem interesse nesse assunto, se alguma coisa aqui pode ser interessante para você, se inscreva no canal, aqui embaixo vai ter o íconezinho para você se inscrever no canal, ativar o sininho, e aí assim você fica por dentro das novidades que a gente posta aqui de novidade. Eu vou tentar ser rápido, toda vez eu falo isso e não consigo porque eu falo um monte, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque mais uma vez um cliente me trouxe uma dúvida, e a grande maioria dos vídeos que eu faço é em cima das dúvidas que os clientes me trazem, sobre a diferença de um bloco de três furos e um bloco de dois furos. Pode parecer muito simples para você que já sabe qual é essa diferença, isso é uma coisa que a gente não deve nunca subjulgar, a gente não deve nunca julgar a dúvida de alguém, porque às vezes a dúvida, a informação é muito pequena, ela é muito boba para você, mas para uma outra pessoa que não tem conhecimento ela é uma dúvida enorme. Como eu sei que para você que às vezes sabe o que é um bloco de dois furos e três furos, e fala, pô, como é que o cara não sabe o que é um bloco de três furos e dois furos? Existem diversos outros assuntos, em diversas outras áreas, em diversos outros ramos, que para muitas pessoas é uma bobeira muito grande, mas para você é uma dúvida enorme. Então toma cuidado quando você for subestimar o conhecimento de alguém, e quando alguém expõe uma dúvida, tem que ter coragem para expor dúvidas, porque não é todo mundo que tem peito para fazer isso não, tem muita gente que cala, engole, dizendo que sabe, fazendo o ar de que, ah, não, isso aí eu sei o que é, conheço, sem saber o que é. Então é muito mais legal você ter coragem e falar, putz, não sei, cara, o que é isso daí. E aí você passa a aprender, tá? Bom, vamos parar com esse negócio de ficar falando um montão, que é o que eu sempre faço. Eu vou dizer para vocês, eu pensei em baixar as imagens, fazer um vídeo filmando o bloco, mas cara, eu sei fazer as coisas no rabisco, porque se eu não pegar esse assunto e não fizer agora, passa, entendeu? Então assim, eu fiz aqui um rabisquinho aqui, só para que vocês entendam o que é a diferença do bloco de dois furos e três furos. E prometo que depois vai ter um outro vídeo para a gente falar dos blocos com fundo e blocos vazados. A gente vai fazer essa diferença também, tá bom? Então aqui, vamos partir para a segunda parte do vídeo, que eu vou virar a câmera e mostrar para vocês, no rascunho, no rabisco que eu fiz aqui, para vocês entenderem o que é o dois furos e o que é o três furos, e por que que um ou outro pode ser um pouco mais resistente ou não. Um abraço, até já! Bom pessoal, vamos lá. É um pouco desajeitado aqui, mas vamos para a segunda parte do vídeo, que eu acho que vai ficar até mais agradável do que ficar olhando para a minha cara, né? Bom, rascunho, como eu falei para vocês, rascunho, gente. Eu fiz aqui a mão mesmo, não se atentem a proporções, porque eu fiz sem régua, sem nada, eu fiz na mão, só para que vocês entendam a diferença entre um bloco e outro. E volto a repetir, está muito claro para você agora, que você viu o desenho, ou talvez já estivesse claro, porque você já sabia, mas para muita gente não é tão claro, e é legal saber. Então aqui, bloco de vedação de dois furos. Um, dois furos. Então assim, a gente pode notar de cara que assim, esse bloco tem três paredes intermediárias. uma, duas, três paredes intermediárias, certo? E no bloco de três furos? O bloco de três furos, um, dois, três furos, ele tem uma parede intermediária a mais. Então, uma, duas, três, quatro. São quatro paredes, aliás, desculpa, não são paredes intermediárias, né? São paredes na largura do bloco. Então, uma, duas, três, três, uma, duas, três, quatro. Falando de paredes intermediárias, meio, uma parede no meio, bloco de três furos, duas paredes no meio. Então, o que acontece? É claro que aqui a gente vai ter um pouquinho mais de resistência, tá? Esse bloco tende a ser um bloco um pouco mais pesado, e ter um pouco mais de resistência. Aqui eu fiz basicamente na medida de 14, 19, 39. Simulando, tá? Simulando. Basicamente, essa seria a proporção de largura desse bloco. 14, tá aqui. 19, está na altura. 39, no comprimento. Essa é uma medida padrão do bloco de 15, que é o mais utilizado. Então, vamos lá, para ser um pouco mais direto. Tendência do bloco de três furos, ser um pouco mais resistente. Aí, a gente está falando que, assim, esses blocos, tanto esse, como esse, são blocos de vedação. O que é um bloco de vedação? E aí, por que que não faz grande diferença ser um bloco de dois furos ou três furos? Um bloco de vedação, já está dizendo no nome, tá? Existem basicamente dois métodos construtivos mais utilizados, mais difundidos, que seria a alvenaria convencional, que é onde se usa o bloco de vedação, né? Que é a alvenaria onde a obra tem as colunas, o vigamento, é isso que mantém a casa em pé, é isso que mantém a obra firme, tá? As vigas de concreto. Essas vigas são feitas normalmente com caixaria de madeira, ferragem interna, não é? E massa, concreto, formando a viga de concreto. Esse é o sistema convencional. E o outro seria o sistema estrutural, que vai virar assunto para um próximo vídeo, porque senão esse daqui vai ficar longo demais. Mas então assim, só para vocês entenderem, por quê? Que se tratando de alvenaria de vedação, blocos de vedação, não há grande diferença ser um bloco de dois furos ou um bloco de três furos. Porque nenhum deles dois, é claro que assim, eles têm uma função, você precisa fazer um bloco resistente, mas eles não têm uma função estrutural na obra. O que mantém a casa em pé, o que mantém o sobrado em pé, o prédio em pé, o muro em pé, são as vigas de concreto. Por isso que eles se chamam de vedação, porque eles vedam o espaço entre uma viga e outra. Está vendo? Eles estão aqui. Blocos de vedação. Precisam ser blocos bonitos, se você precisar de acabamento. Precisam ser blocos resistentes? Sim. Você precisa ter uma parede forte. Mas eles não têm função estrutural. Isso é para dizer para vocês, que tanto faz. Não há grande diferença de resistência, entre um bloco de três furos, e um bloco de dois furos. Então, assim, você pode usar qualquer um dos dois na sua obra, quando você vai fazer o sistema de vigamento, de colunas de concreto. Está bom? Gente, espero que tenham gostado. Espero que a informação aqui, mesmo que no rabisco, tenha esclarecido um pouco para vocês. Está bom? Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. E o próximo vídeo, não sei se é o próximo vídeo, se surgir alguma dúvida no meio, eu vou colocar algum outro vídeo. Mas eu estou preparando o conteúdo relacionado ao sorteio da forma em comemoração aos 10 mil inscritos. Está bom? Um abraço, gente. Até mais. Um abraço, gente.